Oi tio Chico, tudo bem? Eu sou a Gabi, eu moro em São Paulo. Eu te acompanho já faz um tempo. Eu conheci o seu canal através de uma indicação do YouTube, de um vídeo que você comentava sobre abajagem. E de lá pra cá não perco nenhuma live. Infelizmente eu sempre acabo dormindo durante as lives, porque eu acordo muito cedo. Mas eu sempre assisto a gravação no outro dia. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu tô me programando pra comprar uma moto entre fevereiro e março. E tá no meu radar a Dominar 200. Só que a abajagem ela tá com a proposta de trazer a Dominar 250, que eu achei massa. E a minha dúvida é, será que eu pego a Dominar 200 em fevereiro, março? E aí quando a abajagem trouxer a 250 eu faço a troca? Ou eu encomendo o Fufu Mentol versão light e espero a 250 e faço somente a compra da 250, ao invés de pegar 200 e depois trocar pela 250? O que que você me indica? Chico, eu moro em São Paulo, eu tenho 24 anos, eu peso 55 quilos, famosa jogadora de baralho. E eu tenho até 25 mil pra gastar em uma moto. Eu aceito outras sugestões de outras montadoras, de outras marcas, outros modelos, se você quiser fazer uma indicação. A proposta da moto pra mim seria locomoção pra trabalhar, mas na verdade eu usaria ela pra trabalhar somente aos domingos, apenas ir de volta. E seria mais pro dia a dia mesmo, ir comprar um pão, ir pagar uma conta, ou fazer um rolê no fim de semana com as minhas amigas, seria mais pra isso. Gabi, um beijo pra você, obrigado pela mensagem, eu gosto demais quando a mulherada tá participando das lives, participando do conteúdo do canal, e a mulherada participando do motociclismo. Então, primeira coisa que eu tenho a lhe dizer, não recomendo uma moto acima, como primeira moto, acima da Dominar 200, porque ela já tem 24 cavalos, tá no limite aí que eu indico como primeira moto. O pessoal do chat tá falando que podia ser uma 400, mas aí eu acho já muito forte pra quem tá começando. Mas eu acho legal, tá? Uma Dominar 200 eu acho legal. Aí vem uma questão de... eu não tenho certeza, Gabi, quando a Bajad trará a Dominar 250? E se irá, se vai trazer, tá? Pode ser que ela traga, mas eu não enxergo, e aí é uma visão minha, eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Eu não enxergo até a implantação da fábrica da Bajad, ela trazer modelos diferentes do que já estão aqui no Brasil. Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400. Por uma questão de... a dificuldade que eles estão tendo agora, a Bajad, tá tendo muita dificuldade, muitos problemas de montagem, que são problemas que nós entendemos. Nós que trabalhamos com conteúdo de moto, a gente que estuda mercado de moto, a gente sabe que todo produto, quando ele é implantado no mercado, ele é lançado, ele leva uma maturação de 24 meses, e os problemas eles vão sendo ajustados na linha de produção. E as marcas, e se eu falo carro, moto, caminhão, qualquer tipo de produto, as marcas, elas vão ajustando esses produtos no decorrer desses 24 meses, até que a linha de montagem esteja plena, sem erros. Os erros, eles ocorrem, mas eles são muito minimizados. No caso da Bajad, era uma coisa já prevista, mas os erros estão sendo muito relevantes. Motos com problemas de montagem, motos com problemas de ativação. Então eu acredito que a Bajad, ela sabe disso, ela está dando todo o apoio às pessoas que têm esses problemas nas motos, mas ela entende que se ela trouxer mais uma moto ou duas para o catálogo, e eles têm muitas motos para trazer, talvez esse problema ele seja agravado, eles não tenham realmente braço, estrutura para poder dar conta para uma linha de produção que não é deles ainda. Eles sublocam essa linha de produção da DAFRA. Então isso pode se tornar um problema maior, trazendo mais um modelo para cá, que seria, em tese, a dominar 250. Então, tudo que eu estou falando aqui para você, Gabi, é especulação. Em relação a agora, eu não acredito, tudo que eu estou falando antes, não, em relação aos problemas, é um fato, tá? São fatos. Mas o que eu vou falar agora para você é especulação, é isso que eu queria dizer. Tudo que eu vou falar agora, provavelmente a Bajaj não trará essa moto para cá, a dominar 250 agora, porque ela precisa ter a sua fábrica. E o seu Valdir Connipson e o Bigodudo, que é o CEO lá da Bajaj, Índia, o seu Valdir Connipson, que é o Country Manager da gente, daqui do Brasil, é o Head of Operation da South America, ou da América, ele já informou e já anunciou que, a partir do segundo semestre de 2024, a Bajaj terá sua fábrica. Então, isso é um bom sinal, mas eu acredito, aí vem a especulação, que eles não tragam nenhum modelo. Exatamente porque eles precisam arrumar a casa, eles precisam ter organização na casa e ajustar a sua linha de produção. Agora, pensem comigo. Se eles estão tendo um problema com a DAFRA e precisam de, em tese, 24 meses até ajustar e deixar tudo ajustadinho na linha de produção, quando eles vão para a casa própria deles, é a mesma coisa quando a gente se muda para uma casa nova. O que a gente precisa? Arrumar tudo. Entender como é a casa, como são os cômodos, a disposição da casa. Isso leva tempo. Então, eu acredito que esses 24 meses, eles virem mais tempo ainda, 36, de ajuste. Porque com um ano e meio, eles já prometem uma fábrica. Só que aí a gente vai pensar, poxa, mas se eles vão montar uma estrutura, então esses 12 primeiros meses, um pouco mais de 12, na realidade, 18 meses, esses 18 meses iniciais, eles não vão ter o mesmo efeito. Então, a gente vai contar a partir do momento que eles montarem a fábrica deles. Então, eu acredito, e aí vem a especulação, que eles não tragam a Dominar 250. Mas eu não tenho nenhuma informação segura para poder te garantir, tá, Gabi? Então, eu recomendo, sim, a Dominar 200. Assim como eu recomendo também a Apache RTR 200, é uma boa moto, tá? Eu recomendo que você veja aí em São Paulo a Apache RTR 200. Tem 21 cavalos. É uma moto mais bem acabada do que a Bajaj. E é uma moto abaixo dos 20 mil reais. A Dominar 200, ela também está abaixo dos 20 mil reais. São duas motos que eu tenho certeza que você vai gostar. Já que você gostou da pegada da Dominar 200, eu acho que a Apache RTR 200 vai te atender. Mas eu peço que você faça seguro na moto, tá? Aqui na descrição tem o contato da BNP Seguros. Fala com o Renan. Aqui na descrição tem o contato do Renan. Entre em contato com ele, Gabi. Eu vou te mandar aí no WhatsApp o contato do Renan. É necessário fazer porque São Paulo não está brincadeira, tá bom? Mas, sim, recomendo tanto a Dominar 200, quanto recomendo também que você veja a Apache RTR 200. Eu estou com uma aqui. Estou curtindo demais. Peguei uma zero quilômetro. Estou testando. E a moto está muito legal para uso urbano. Muito legal. Ela é tecnológica. Ela tem conectividade com a versão ABS que eu estou. Ela tem conectividade com o celular. Você baixa o aplicativo. Tem toda a telemetria da moto. A moto é muito legal. E a vantagem da Dominar 200 é que ela tem 24 cavalos, né? Mas vale a pena você verificar as duas, tá, Gabi? Um beijo para você. E obrigado pela mensagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.